É ter te amido? Sim. Você quer que eu te conte detalhes? Da noite maravilhosa? O que a gente faz? Ou você prefere que o seu marido te conte? Carme! Maldita! Solta! Maldita! Carme! Por que você quer tanto se casar com um homem que não te ama, Dalila? Você parece uma charmuta se humilhando diante de Jamil! Sou uma raia! Eu não sabia mais, Nune! Você merece parabéns, sim, Dalila. Você conseguiu o que queria. Ter Jamil nas suas mãos. Mas você não tem o amor dele. Isso você nunca vai ter. Da próxima vez... Eu vou te matar.